Oi gente, o vídeo de hoje é mochilinha da turma do Chaves, eu fiz o Kiko, o Chaves e fiz a Chiquinha também Três mochilinhas aqui, a Chiquinha, o Kiko e o Chaves, eu vou montar um em cada vídeo Eu vou começar montando a mochilinha do Chaves, hoje eu vou montar a do Chaves Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha pra mim, quem ainda não foi inscrito em meu canal, subscreva meu canal E quem quiser ver como se faz mochilinha do Chaves, é só acompanhar esse vídeo Vou mostrar aqui como que eu vou fazer aqui com o chapéu do meu Chaves Aqui eu tenho o chapéu cortadinho, já cortei no EVA branco Agora eu vou usar essa cola aqui, o HU, isso pra mim é uma cola de silicone frio Mas vocês podem colar com cola branca também, que funciona muito bem, eu já colei com cola branca Eu vou usar essa cola aqui, eu vou passar essa cola aqui bastante aqui no chapéu do meu Chaves Bastante cola pra ficar bem coladinho A cola branca normal funciona bem também pra isso Passei bastante cola Agora eu vou pegar aqui o meu chapéu aqui do Chaves E vou pôr aqui no tecido Vou alisar bem o tecido Vou esperar secar E depois eu vou recortar Ó, a minha colinha aqui já secou E agora eu vou só recortar aqui Em volta aqui do tecido Pra fazer o chapéu aqui do meu Chaves Ó, e aqui está o chapéuzinho do meu Chaves já montado Eu fiz o mesmo com essa outra parte aqui Que ela vai aqui em cima Que eu vou usar na mochila do Chaves Hoje eu vou fazer a mochilinha do Chaves Aqui eu tenho as peças todas cortadinhas da mochila E da carinha do Chaves Aqui já adiantei um pouco fazendo a boquinha, o nariz e a sobrancelha Os olhos também eu já fiz a parte preta aqui A bolinha preta do olho Aqui eu tenho o chapéu do Chaves Que as partes brancas com a canetinha permanente verde Que é a outra parte do chapéu O cabelo E aqui são as partes da mochila A tampa, o corpo da mochila Que é do mesmo tamanho que tem que cortar duas vezes E as alças da mochila E a lateral da minha mochilinha do Chaves Vou começar montando a carinha do meu Chaves Oh Carinha do meu Chaves Já está prontinha Agora eu vou montar a minha mochilinha Eu vou fazer a minha mochila O corpo da mochila em laranja E a tampa e as alças eu vou fazer em verde E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto